Olá, migrante, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O programa de hoje está muito legal, o assunto é repercussão do Brasil no exterior. Está legal? Não porque a gente está bonito na foto, porque a gente não está, mas é porque eu tenho um convidado para lá de especial, o Rafael Sávico Garcia, ele que é doutor em direitos humanos, experiência em jornalismo internacional, mais de 10 anos escrevendo para grandes veículos internacionais, Al Jazeera, The Guardian, Washington Post, Vice Brasil, DW e segue o barco, um cara com bastante experiência, bastante ativo nas redes também, nós vamos deixar todos os dados dele aí para você poder seguir o Rafael e ele vai dar para nós um pouco do panorama de quem mora na Europa, um migrante brasileiro estabelecido na Europa e já tem muitos anos, de como é que a galera está sentindo o Brasil nesse momento tão caótico de crise política, econômica, sanitária, etc e tal. Grande Rafael, grato pelo seu tempo, meu amigo. O Bolsonaro disse que o problema da repercussão do Brasil no exterior é que a mídia esquerdista está com um complô contra o Brasil. Brasil, como é que você analisa essa fala presidencial, Rafa? Pois é, Alex, valeu pelo convite e, cara, a única forma de analisar uma situação dessa é tentando manter a calma, evitando rir ou se desesperar, porque é uma situação complicada. Bolsonaro realmente acredita piamente que a esquerda mundial, o Soros, etc, tem um complô contra o Brasil. Você teve recentemente o Financial Times, o The Economist, dois jornais insuspeitos de serem de esquerda, fazendo críticas bastante duras ao Brasil. Inclusive o Financial Times, o jornalista, o Gideon Rackmann, que escreveu que o populismo de Bolsonaro vai levar, ou está levando o país ao desastre. Palavras bem duras, ainda que mínimas se você for realmente comparar a situação, o Brasil batendo recorde, terceiro país do mundo em morte por coronavírus. Já superamos a Itália ontem, 1.400 mortos num dia só. Possivelmente a gente supera o Reino Unido e talvez os Estados Unidos, ainda que o Trump com o Bolsonaro seja uma disputa muito interessante, para ver quem é pior. Mas eu não conheço um jornal, uma revista, um e-mail sério que não seja extremamente crítico ao Bolsonaro. Isso vai da esquerda até a direita. Jornais insuspeitos, veículos insuspeitos, veículos que são abertamente liberais e tem uma crítica muito pesada ao Bolsonaro. Não só na economia, mas aliás como ele vem lidando realmente com o coronavírus. Mas também críticas econômicas, que o Brasil não decolou. O Brasil decolou tanto quanto os últimos foguetes que lançou em Alcântara. Explodiu. É uma situação realmente complicada. E vendo aqui fora realmente como alguém que tem muitos contatos com o pessoal aqui fora, muitos contatos pela Europa, é incredulidade de muita gente. Sejam jornalistas, sejam pessoas que não são do meio, mas é muita gente incrédula, sem entender o que aconteceu com o país que era referência no mundo. Você tem que saber que eu sou extremamente crítico aos governos do PT. Fiz uma oposição ferrenha por muito tempo, especialmente a Dilma. Mas a gente tem que reconhecer que o Brasil era relevante. A política externa brasileira era muito boa, especialmente com Lula. E o Brasil era elogiado. Era sempre uma referência. Você andava pelos círculos europeus, seja de jornalista, seja de política, e era sempre aquele elogio. Ah, a política externa é maravilhosa. Vocês estão se envolvendo com tudo, tentando levar a acordos no Irã, na época do Celso Amorim, o Acordo Brasil-Iran-Turquia, que foi fenomenal, apesar dos Estados Unidos não terem aceitado e terem criado depois um próprio acordo, na época da questão nuclear. Mas o Brasil foi pioneiro no acordo. Acordo com Palestina, conversas com Israel. O Brasil tentou se inserir no cenário internacional e conseguiu. Com Bolsonaro, eu não diria nem que é o oposto, porque o oposto é pouco, para explicar. Eu tenho escrito bastante sua política externa do Araújo, do Bolsonaro, Ernesto Araújo-Chanceler, e é uma coisa simplesmente pavorosa. Absolutamente pavorosa. De um chanceler que é absolutamente incapaz de dialogar com qualquer país, que realmente acredita em conspirações internacionais das mais estúpidas, que acha que é um cruzado levando o cristianismo para o mundo, e o Brasil fazendo acordo com ditaduras islâmicas, com países com um recorde terrível de direitos humanos, perdão, o anglicismo, como o Paquistão, a Arábia Saudita e por aí vai, o Brasil virou um páreo em todos os sentidos. Ele não é só um país mal visto. Ele realmente virou um páreo. Hoje é tóxico você ter alguma proximidade com o Brasil. E não é só jornalismo de esquerda, não são só pessoas de esquerda, mas não importa a posição. A situação do Brasil está muito complicada hoje em dia. E vai levar anos, talvez década, para conseguir rever, para rever essas medidas e para mudar essa posição novamente do Brasil. E o que é perigoso, até para a própria segurança, segurança do país, porque o Brasil sempre foi visto como um país maravilhoso, receptivo, um país até neutro, se você for considerar. Tem casos de jornalistas que iam para as zonas de guerra com camisa do Brasil e passavam em columns. Porque, ó, o Brasil é um país legal. E a gente está vendo o Brasil ter agora uma... mudar para ter uma visão de que o Brasil é um país complicado, um país, opa, cheio de fascista, um país... Não, o Brasil perde um pouco essa visão de um país simpático a todo mundo. Vira um país que as pessoas começam a ter uma certa repulsa, um certo problema. E o Brasil nunca lidou assim, né? É. Você acha que isso respinga também nos brasileiros? Ó, com certeza. Eu acho, assim, em primeiro lugar, com quem trabalha mesmo com política, trabalha com jornalismo, mais do que só o turista, a pessoa que sai. Mas eu acho que isso respinga bastante com quem está na linha de frente, com quem está trabalhando. É possível que respingue. Até a forma de ser tratado, a forma de ser visto, uma certa desconfiança. Eu acho que tem uma questão assim mesmo. Bem, a gente, querendo ou não, brasileiro já sofre de alguma forma uma certa xenofobia. onde vai? Mas agora, eu mesmo já ouvi amigos comentando que a nova forma de xenofobia é, porra, cara, você vem de um país fascista, você é fascista também? Ó, não quero saber de fascista. Eu já vi colega jornalista meio que comentando que já viu isso acontecer. Então, digamos que a gente tem um upgrade na xenofobia. Falando em fascista, esse é um gancho muito interessante que você mencionou, porque está agora numa maior polêmica nas redes, na imprensa, no Brasil, de um parlamentar chamado Douglas Garcia, deputado estadual pelo Estado de São Paulo, pelo PSL, o partido do Presidente da República. Ele compilou uma lista, uma lista supostamente de fascistas e saiu distribuindo na rede, obviamente, para expor as pessoas, uma coisa perigosa, o pessoal do PSOL já está pedindo caçação. e você, Rafael, está na lista dos antifascistas? Como é que você está? Como é que você recebeu a notícia? E, aliás, só para explicar, inclusive, para a pessoa que nos ouve, em geral, a gente fala onde é que a pessoa está e dá endereço e tal. A gente até resolveu falar que o Rafael está na Europa porque a gente não sabe, né, das consequências dessa tal lista, né? Vamos esperar aí que esse fulano seja caçado, pelo menos, né? É, pois é. Eu me sinto orgulhoso de estar nessa lista, né? A primeira coisa é quando eu acordei e um conhecido meu, que também mora na Europa, me mandou a lista, me mandou dizendo um tweet assim, falando, ó, cara, você está numa lista aqui de antifascistas que, pô, que já está acontecendo, vou te mandar e dar uma olhada, né? Aí, pô, uma lista, assim, imensa, são 999 páginas, são milhares de pessoas. Inclusive, eu achei engraçado o meu nome estar na lista porque você vai ver um pessoal realmente antifascista hardcore, você vê a, pela roupa, você vê pelos links, pelo que falam dessas pessoas, é um pessoal mesmo que está na rua tomando porrada na linha de frente e eu estou ali no meio. Pô, maravilha. Acho ótimo, você vê que eu estou incomodando essa galera. Mas, recebi, logo depois começou a vir uma porrada de gente que eu conheço mandando e-mail, mensagem, ó, você está na lista, dá uma olhada, toma cuidado. e no meu caso é tranquilo, eu estou fora do Brasil, não tenho grandes preocupações, os dados que estão ali só realmente CPF é uma coisa que me dá uma certa preocupação, mas o resto está tranquilo. Eu já passei por isso antes, essa prática, né, de doxy. curiosamente um cara do PT, não foi nem de direita, foi um cara do PT que divulgou o dado de familiar meu na internet, mas a preocupação é com o pessoal que está no Brasil, tem gente ali na lista que teve nome completo, endereço, telefone divulgado e vai ter que tomar cuidado, gente até de interior, tem casos que eu vi e assim pela rede a gente já foi demitida de emprego, o patrão descobriu que era antifa e mandou embora, então uma situação bem complicada. Mas a história dessa lista é até de certa forma engraçada, porque rolaram os protestos agora no domingo, dos torcedores de futebol de antifascistas, paulistas, com a violência policial de sempre, e esse deputado, esse Douglas Garcia, um deputado de São Paulo, do partido Bolsonaro, ele pediu no Twitter, pediu no Facebook, nas redes dele para os apoiadores mandarem o nome de antifascistas, vamos fazer uma lista com o Pilar para perseguir essa galera. Isso junto com outro deputado do partido dele, que é deputado federal, esqueci o nome agora, que é policial, que propôs mudar a lei antiterrorista, brigar do Dilma, e incluir antifascismo como terrorismo. Os caras sentiram, sentiram que a pessoa resolveu sair na rua não só bolsominion, mas vamos tentar criminalizar essa galera. E quando esse camarada, esse Douglas, mandou esse pedido, muita gente começou a mandar foto do vampiro está pelado, e mandar foto, vamos mandar foto de gente pelada, vamos mandar poesia, vamos mandar qualquer coisa, meio que uma campanha, vamos zoar esse cara. Só que muita gente levou a sério, e mandou, a lista é imensa. E ainda tem a suspeita de que ele tem usado verba de gabinete, tem uma empresa contratada por ele, pelo gabinete dele, de tecnologia, com um passado meio shady, de verificar a gente, de fazer umas operações ilegais, mas conversar com os advogados e não é crime. Por incrível que pareça, o que esse camarada fez é legal, absolutamente legal. Ele está com pedido de cassação, não sei se vai realmente ser cassado, apesar de ter espaço para isso, porque é uma quebra ética realmente muito forte, o que ele fez é inaceitável do ponto de vista ético, do ponto de vista legal não é crime. O máximo que pode fazer, e o que já tem gente fazendo, tem um grupo de advogados se organizando é para fazer processo civil. Galera que está na lista tem que fazer um BO eletrônico, fazer uma denúncia para o MP, que aliás eu vou fazer isso hoje, e torcer para ver se no campo civil dá alguma coisa, porque realmente a legislação brasileira não chegou ainda nesse ponto. Nenhum marco civil consegue, o marco civil não é penal, o marco civil só tem, infelizmente, de certa forma, porque garante a nossa liberdade, mas também tem esse lado ruim de que a gente não tem muito como agir penalmente contra esse camarada. E é uma escalada, é uma forma de violência, é uma escalada que a gente está vendo, é muito perigoso. Conversei com o pessoal, filósofos, sociólogos e tal, eles dizendo, é mais um passo, realmente, num movimento que pode levar a um golpe do Bolsonaro. Pegar o nome de quem está contra, aparelhar a polícia, ter essa conversa de que ele está aparelhando a polícia militar, a polícia militar não está sob controle mais dos governadores em alguns lugares, a violência em São Paulo, por exemplo, não tem explicação da polícia atacar a galera que estava criticando, por exemplo, a galera neonazis do outro lado, porque a polícia atacou bomba. E a gente está chegando a uma situação realmente talvez sem retorno no Brasil, é bem complicado mesmo. Você acha também que essas táticas que o governo tem demonstrado mostram também que eles estão, de certa forma, acuados, eles estão sentindo que é possível que um processo de impeachment seja, de fato, instaurado, e é por isso que Mourão, Bolsonaro, Helena, o pessoal começa a subir o tono, pode ser também uma maneira de mostrar que eles estão sentindo que o momento para eles também é sério? É, eu acho sim, eu acho que realmente eles estão bastante acuados, mas eu não acho que seja só isso, a coisa do, para mim parece um plano, eles têm um plano de um período específico, um período X, de conseguir tomar o poder efetivamente, o Bolsonaro nunca negou o autoritarismo, o pessoal que está com ele nunca negou que o interesse deles é realmente tomar o poder, de vez, passar por cima do Supremo, passar por cima do Congresso, Bolsonaro foi eleito com uma bandeira absolutamente antidemocrática, violenta, repressiva, pró-ditadura, pró-tortura, ele nunca negou, o pessoal agora acho bem-vindos aos ex-bolsonaristas, acho ótimo, vamos juntar as fileiras contra o Bolsonaro, mas também, assim, amigo, desculpa, você sabia, dizer, que surpresa que o Bolsonaro defende a ditadura, que surpresa que o Bolsonaro defende a violência, não cola, sempre foi um fascista, sempre foi um ditador, mas, bem-vindos, mas, eu acho que o Bolsonaro talvez tenha acelerado a agenda, e não só o Bolsonaro, mas como todos eles em volta, que o Bolsonaro, assim, não é particularmente inteligente, os filhos dele são muito mais perigosos do que o próprio, Bolsonaro parece, de certa forma, mais um imbecil a serviço de gente por trás, foi a figura que conseguiu centralizar uma quantidade gigantesca, gigantesca, de frações ou facções diferentes da direita, muitas delas que não se dão, né, você tem grupos ali, realmente, que nunca se deram, mas estão, do, do, aquele liberal até o neonazista, e etc, que são aliados de ocasião, mas nunca dessa forma, e acelerou a timeline, basicamente, o Bolsonaro acelerou o processo, especialmente com os filhos dele na linha de fogo, né, com investigação de fake news, que aliás, o Douglas Garcia também está envolvido na CPI dos fake news, ele já não é, digamos, réu primário, ele já está envolvido com o Focatru online, então acelerou, acelerou o processo, e se ele realmente conseguir aparelhar polícias militares como está tentando, eu acho que é muito complicado, porque até o, comecei com o Moisés, né, Moisés Neto, e ele fez um comentário muito interessante, dizendo que ele acha até que não, a gente não necessariamente vai ver um golpe, o golpe pode ser um golpe branco, ele aparelha a polícia, aparelha todo mundo, e ele já tem o controle, controle efetivo, ele não precisa dar aquele, vamos derrubar o Congresso, não precisa fechar, ele pode neutralizar, ele pode ter o controle sobre o, completamente, controle sobre a palha e a repressão. Interessante que você tocou nessa questão de que o Bolsonaro, isso eu acho que é ponto comum em todos os analistas, que ele nunca escondeu quem ele realmente é, mas existia ainda entre os analistas até pouco tempo a ideia da tempestade perfeita, que canalizou a energia, a raiva das pessoas, principalmente os últimos mandatos do Partido dos Trabalhadores, com uma maior recessão da história, que talvez vai ser ultrapassada agora, o desemprego, os grandes escândalos de corrupção, e que aí ele meio que pegou aquilo e era um cara que ninguém sabia meio como era, foi meio de momento e pum. Mas parece que o que está emergindo agora, a gente está ouvindo em caras como o Marcos Nobre, que lançou livro há pouco, falando da guerra do Bolsonaro contra a democracia, o Lerner, o Piero Lerner que estuda as hierarquias e estratégias militares, dizendo que na verdade é essa, que está se desfazendo um pouco, mas essa ideia do, ah não, o pessoal, o Bourão, o Heleno, o Guedes, não, eles vão botar uns freios no Bolsonaro, o Bolsonaro é esse cara e tal, mas tem uma galera ali por trás que manja, que é centrada e tal, o que aparenta agora é que, assim, isso é mais um jogo de cena do que realmente um fato, um fato, né, quer dizer, parece que um plano vem já de trás, um plano de, o Lerner fala em revolução cultural, o que você acha? Ah, com certeza, eu tenho inclusive artigo escrito sobre isso, sobre o Bolsonaro tentando se, se enfiar nessas questões de guerras culturais, e a gente teve nosso querido secretário de cultura neonazista, né, por exemplo, efetivamente, que fez um vídeo emulando o Goebbels, o Bolsonaro tem um interesse completo em aparelhar a cultura, em acabar com editais para quem ele considera de esquerda, para quem não se alinha com os ideais dele, tem esse plano de aparelhar a educação, escola sem partida, etc, aliás, novamente, Douglas Garcia da Lista também é ligado à escola sem partida, esse cara basicamente reencarna tudo que é de pior, né, no governo Bolsonaro, um negócio impressionante, mas existe, com certeza, um plano de aparelhamento da cultura, para você ter, da cultura junto com a educação, de você mudar o currículo escolar, mudar o currículo da cultura, mudar a forma que você faz financiamento, para você não permitir que a esquerda tenha qualquer espaço, ou, na verdade, qualquer coisa que se assemelhe ou que o Bolsonaro pense que é a esquerda, e nessa onda, até os liberais que o apoiaram estão sendo prejudicados, e, eu, aquilo, essa coisa de não sabia, realmente não cola, de, ah, mas o Guedes vai maneirar a situação, não cola, realmente não funciona, o Bolsonaro tem um histórico muito longo de declarações absurdas, de defesa de coisas absurdas, ele tem, é público notório, ele tinha adesivos na porta do gabinete dele, defendendo tortura, falando que quem gosta de osso é cachorro em referência a vítimas da ditadura, torturados e desaparecidos, então, não dá, eu entendo muito quem realmente estava revoltado com o PT, quem pensa que o petismo foi terrível, eu me coloco junto a eles, eu concordo, as críticas são justíssimas ao PT, mas, você tinha uma série de candidatos à esquerda e à direita como opção bastante viáveis, pessoas que, pelo menos, eram sóbrias, né, que eram capazes de, de um diálogo e etc, por mais que você, que não, não, não fossem ideais, obviamente, você tinha Marina, Ciro, você tinha até o Amoedo, apesar do Amoedo ser aquela laranja que fica ali ciba do muro, mas, pelo menos, não é o Bolsonaro, né, não, realmente, essa desculpa não cola de que não imaginava, de que pensou que talvez fosse diferente, realmente não funciona, não funciona, é um, é um grau de inocência tão grande que eu não consigo acreditar que alguém com mais de cinco, seis anos de idade pudesse cair, é uma, é talvez até uma forma da pessoa se autodesculpar ou dizer, ah, então, não, eu não tenho tanta responsabilidade, eu fui enganado, não, não funciona, nessa altura do campeonato não funciona. Rafael, para onde é que nós vamos? Toque a tua análise aí, você que tem experiência em conflitos internacionais, questão dos direitos humanos, consegue ter um olhar um pouco mais afastado, o detet, né, como a gente fala aqui, olhando a partir da Europa, o que você acha que vai acontecer, aí usa, supõe o chapéuzinho aí, a bola de cristal, para onde é que vamos? Olha, com um governo como o Bolsonaro, é realmente difícil prever, porque é aquele tipo de governo que toma uma atitude e cinco segundos depois nega que tenha feito, ou não é bem assim, especialmente com questão de se, de colocar neonazistas em certas posições, e fazer Bolsonaro mestre em dar declarações e no dia seguinte voltar atrás da declaração, mesmo tendo feito o que ele declarou, né, joga uma fake news básica ali para disfarçar, mas, em termos de, assim, previsões fáceis, é que o Brasil vai continuar um par internacional, e a situação provavelmente vai piorar, o Brasil vai se prejudicar no comércio internacional, tentando se aproximar com os Estados Unidos, e os Estados Unidos simplesmente batendo de volta, uma relação extremamente estranha, sadomasoquista, a China provavelmente vai prejudicar o Brasil em acordos comerciais, já, aliás, preferiu comprar a soja dos Estados Unidos em vez do Brasil, são, acho que, 100 milhões de toneladas, 10 milhões de toneladas, alguma coisa do tipo, que poderia comprar do Brasil, preferir os Estados Unidos por causa das brigas com o Brasil, a China pode criar umas políticas mais tough, mais duras contra o Brasil, isolamento com a Europa, um isolamento na área cultural, por exemplo, de dificultar a saída de, entrada, no caso de investimento, no Brasil, agora, internamente, em termos de golpe ou não golpe, é difícil prever, o Bolsonaro tem interesse, mas talvez a gente veja um soft golpe, um controle sobre força sobre o aparelho de repressão, um controle sobre, fotos sobre forças armadas, polícia, e talvez um período de perseguição mesmo a antifascistas, a um pessoal que está mais na luta, tem a ideia agora de sair em protestos, etc, contra o Bolsonaro, fazer uma organização mais forte contra o Bolsonaro, e é possível que a repressão venha muito pesada, mais do que a gente viu em 2013, bem mais, uma coisa mais perigosa, essa eu acho que são as previsões mais fáceis de se fazer, o que ninguém espera, ninguém quer no caso, esperar, espera, mas o que ninguém quer é realmente um golpe efetivo, um fechamento de congresso, um desafio aberto ao Supremo Tribunal, que o Bolsonaro já desafiou, dizendo que não ia obedecer ao Supremo, em alguns casos, e isso abriria um precedente muito complicado no Brasil, porque é difícil esperar que o exército intervenha e, por exemplo, force o Bolsonaro a respeitar o Supremo, quem vai fazer o Bolsonaro a respeitar o Supremo? Quem vai fazer o Bolsonaro a respeitar o Congresso? Então é muito complicado se ele resolver passar por cima, é difícil imaginar o que vem por aí, mas talvez o Bolsonaro realmente comece a desafiar os outros poderes, aí a gente vai ter que ver o que é que vai dar. Muito bem, esse foi o nosso papo com o Rafael Sávico Garcia, especialista em direitos humanos, doutor em direitos humanos, trabalha uma década servindo grandes veículos da imprensa internacional e desejo sorte para você, Rafael, com seus textos, sorte também no movimento, imagino que a galera que foi relacionada no dossiê se organizando para dar a devida resposta para o tal parlamentar Douglas Garcia, e grato por atender a gente, por compartilhar as suas visões com relação a esse futuro aparentemente sombrio para o Brasil, infelizmente. Valeu pelo convite, vamos torcer e se mobilizar para que as coisas sejam diferentes do que a gente está imaginando. É isso. salvos. Música 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 Tchau, tchau.